Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Rondo Mega Anúncio, pessoal trazendo para vocês mais uma novidade, né? E vamos para a descrição aí, ó é uma broça, pessoal, NXR 160, né? Ano 2020 é... moto muito nova, né? Pessoal, conservada é pronta para transferir, tá? Aqui o número do proprietário, né? e, meus amigos, tá aqui o número... é... falar com o Luciano, né? e... o ano dela 2020 se eu a gente vim tá com 15.152.000, não, acho que tá já 10 km não é isso, não, 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 não. E, pessoal, é o município centro, né? No bairro, é, no estado de marco, estado de Maceió, no bairro centro, né? A gente tem lá de Alagoas muito topzinha aí, pessoal, na cor azul, como vocês podem ver aí, ó bem novinha, a broça, né? Feia disso, como vocês podem observar tá um motão, viu pessoal? Une excelente moto aí, ó essa moto tá top, pessoal e, pessoal, meus amigos, lembrando a vocês, todos esses anos, pessoal são da LX né aquele painel novo né Blackout né tudo completo é o espanhol dela né e todos esses meus amigos que eu falei para vocês são da LX e meus amigos se inscreve no nosso canal para não ficar de fora das oportunidades né tipo essa aqui ó às vezes tá próximo aí a sua rua a sua casa né pessoal vocês não sabem a gente tá aqui para dar o toque né mostrar aqui um dia aqui o papo aproximar vocês né e quero agradecer pessoal cada pessoa que se inscreve no meu canal muito obrigado espero né fico informado das oportunidades e pessoal deixa na descrição aí que vocês querem ver as motos mais carros qual cidade que vocês querem que mais que a gente poste vídeo né e o que eu essa vozinha que tá a bela oportunidade né para vocês né então meus amigos vai lá se inscreve né e deixa aquele like eu vou lá e vamos para mais um videozão aí viu